Com o Prêmio Marcos, representante da Igreja dos Móveis, que vai nos falar um pouco sobre esse trabalho que eles estão realizando hoje aqui no Hemocentro. Na verdade, isso é uma parceria que nós fazemos, tanto para ajudar o Hemocentro, quando precisa, de doações, de bolsas, como também para conscientizar a importância da sociedade, da importância desse projeto, de doação de sempre. Toda pessoa pode doar o projeto, não é para nós, somente da Igreja doar, mas sim para toda a sociedade, mas sim para conscientizar a importância de salvar vírus através da doação de sempre. Então, a gente tenta se esforçar nesse sentido e tem que ter essa parceria com o Hemocentro ainda bem, ainda bem certo. E aí vocês reúnem os membros da Igreja, como é que é o processo para chegar até aqui com as doações? Primeiro, temos que conscientizar os próprios membros também da doação, porque existe aquela questão do meio, da insegurança, da agulhada, enfim. Então, quando nós tentamos, passamos por essa fase da conscientização, então nós convidamos todos a virem doar. Temos esse dia, como hoje, então, e as pessoas têm que aparecer. Não só os membros da Igreja? Não, nós também tentamos passar para todos os amigos, todas as pessoas que nós conhecemos para poder vir à sociedade. Não só os membros da Igreja. Todos são importantes aqui. Você acha que é importante doar? É essencial, né? Precisa ser doado. Por exemplo, toda a sociedade se conscientiza dessa importância. Como é o teu nome? Paula, você tem o costume de doar sempre? Sim, tem. O que você acha de doar sangue? Qual é a sensação? É, você está doando, você está se tornando a vida da pessoa, né? Dói alguma coisa? Não. Não vai se sentir mal, nada? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. E aí, o que você diz para as pessoas que ainda não vieram? O que você encoraja a vida? É, eu peço as coisas de mim, né? As coisas aí, com medo de muda, né? Medo. Ficar tranquilo, que não tem problema. Ficar tranquilo. Não dói nada. Sai daqui feliz, porque ajuda alguém. встречando. Tchau. Tchau. A CIDADE NO BRASIL